Fala galera, tudo bom com vocês? O meu nome é Felipe Camargo Reis e hoje eu vou tocar This Is Me, do musical The Greatest Showman. Eu espero que vocês gostem, deixa aquele like para me fortalecer, tá? E me segue também lá no Instagram, arroba fegrafia, que lá tem conteúdo audiovisual para você, tá? Então vai lá, deixa seu comentário na minha última foto e é isso aí que eu vou estar stalkeando todo mundo. É isso aí galera, valeu! Fui! Fala galera, valeu! Fala galera, valeu! Fala galera, valeu! E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintal